Queridinhos e queridinhas, hoje é um vídeo super da natureza, super lindo, sensível para quem gosta de flores. Olha só onde eu tô. Gente, isso aqui é inexplicável. Isso aqui é na Áustria, Viena. É um parque aqui na cidade, na parte antiga que eles falam da cidade. Cada pessoa planta, muda de flores, olha só, tem até as plaquinhas. É uma coisa inexplicável mesmo. É um parque enorme. Vou nem mostrar muito meu rosto porque a beleza das flores é tanto, a beleza é tanto que vai até estragar se eu botar minha cara. Uma praça pública que ninguém arranca nada, que o Duduzinho tá falando. O Dota tá se escondendo, porque ele não gosta de aparecer. É uma pessoa discreta. E olha como as pessoas... Olha como as pessoas são tranquilas. Vivem numa paz. Lindo demais. É isso, gente. Acho que eu já flori o dia de vocês, literalmente. Beijo, tá, queridinhos e queridinhas. Amados e amadinhas. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.